O Saber Direito desta semana é sobre o Direito Penal Internacional. Apresenta conceitos e bases, Estatuto de Roma, aspectos materiais, Estatuto de Roma, aspectos processuais, crimes transnacionais e criminalidade organizada, direito penal do inimigo e expansão do direito penal. O professor é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Pois bem, meus amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para continuarmos tratando do Direito Penal Internacional. Especificamente nesta aula de número 4, começaremos a análise e a encerraremos dos aspectos procedimentais acerca do Tribunal Penal Internacional. Apenas para rememorarmos, na primeira aula falamos dos aspectos introdutórios do Direito Penal Internacional, especificamente da sua conceituação e das suas bases teóricas e históricas. Falamos também neste primeiro encontro acerca da distinção entre o conceito de crime transnacional e de crime internacional. Na segunda aula, falamos dos princípios regentes do Tribunal Penal Internacional dispostos pelo Estatuto de Roma. E, no nosso terceiro encontro, falamos dos crimes e dos seus elementos consagrados pelo Estatuto de Roma. Portanto, a partir de agora, nesta aula de número 4, daremos início a análise dos aspectos procedimentais dispostos no Estatuto de Roma e regentes das relações do Tribunal Penal Internacional. E o primeiro aspecto que eu acho extremamente importante nós analisarmos diz respeito à aplicação da jurisdição do Tribunal, no sentido que quais crimes estão sujeitos à jurisdição do Tribunal. E eu quero que vocês pensem comigo. Já lhes foi dito que um Estado vai aderir à jurisdição do Tribunal? Um Estado vai aderir à jurisdição do Tribunal de acordo com a sua própria vontade. Eu já disse a vocês que o Estatuto é de 1998 e o Brasil aderiu a ele em 2002, quatro anos depois. Em compensação, os Estados Unidos até hoje não aderiram. Na época das discussões do Estatuto de Roma, o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele foi um dos maiores incentivadores do Estatuto de Roma. O Estatuto foi evoluindo, evoluindo, as discussões foram evoluindo, evoluindo, foi confeccionado e na hora H ele já não era mais presidente. Os Estados Unidos até hoje, quase 30 anos depois, não aderiram ao Estatuto. Quase 20 anos depois, não aderiram ao Estatuto. Diante disso, quando nós pensamos na competência em razão da matéria, nós pensamos que os termos do Estatuto de Roma serão aplicáveis aos países que cometam crimes após terem aderido ao Tribunal. Então, eu aderi ao Tribunal hoje, numa suposição, e cometi um crime de guerra amanhã, um nacional do meu país cometeu um crime de guerra, ou foi cometido um crime de guerra no território do meu país, neste caso, haverá a aplicação da jurisdição do Tribunal. Ou, excepcionalmente, o país, quando tem aderido ao Tribunal, admita que os crimes anteriores sejam julgados por ele. Há uma declaração, há um apenso, um anexo à adesão ao Tribunal, onde se diz, vejam, caros colegas, eu admito, eu permito, eu aceito que os crimes anteriores, tipificados pelo Estatuto de Roma, sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, eu admito a retroatividade da jurisdição do Tribunal. Falando ainda do Tribunal e da sua composição, o Tribunal é composto por 18 juízes e cada um deles terá um mandato de nove anos. São 18 juízes com um mandato de nove anos. Em relação a estes juízes, existem requisitos objetivos e subjetivos a serem analisados para a sua indicação e, consequentemente, para que eles sejam escolhidos juízes do Tribunal Penal Internacional. Obviamente, eles devem ter especialização profissional, aquele notório saber jurídico, parafraseando, utilizando como comparação a nossa Constituição Federal. E, além disso, além desse notório saber jurídico, eles devem ter o que também se coloca na nossa Constituição Federal como reputação ilibada. Ou seja, um sujeito que tenha cometido crimes internacionais, ou que tenha cometido delitos transnacionais, ou qualquer outra circunstância, em tese, não preencherá os requisitos para ser admitido como juiz do Tribunal. No Brasil, na primeira composição do Tribunal Penal Internacional, nós tivemos uma juíza brasileira, a doutora Silvia Steiner. Ela foi juíza do Tribunal Penal Internacional, era desembargadora do TRF da Quarta Região e foi como juíza do Tribunal Penal Internacional. Em relação ao Tribunal Penal Internacional, ele é chamado de Tribunal de Haia por questões que já foram ditas, que já foram colocadas a vocês. Ele é o Tribunal de Haia porque ele fica sediado em Haia, por uma questão meramente de posicionamento. Até uma homenagem à cidade-sede, Haia, onde foi feito todo esse acordo. Inclusive, aqueles que têm interesse no direito internacional, a melhor academia de direito internacional é sediada em Haia, na Holanda. Nós temos os cursos de inverno e de verão e um curso específico de Tribunal Penal Internacional. Ainda tratando deste assunto, nós temos um procedimento. Todos vocês sabem que jurisdição é medida, é limitação de competência e, em termos processuais, nós temos um procedimento. Procedimento, segundo a professorada Pelegrini Greenover, é um conjunto de atos. Então, há toda uma sequência estabelecida em lei para que uma pessoa seja investigada, seja denunciada e, posteriormente, seja julgada. E não seria diferente com o Tribunal Penal Internacional. Nós temos aqui procedimentos e determinadas formalidades estabelecidas em respeito a todos os atores, a todas as pessoas que circundam este procedimento. Então, em relação aos investigados, nós temos determinadas características, determinados requisitos a serem cumpridos, o procurador, em relação aos atos. E, a partir de agora, é isso que nós vamos analisar. E eu começo indicando o sujeito ativo desta relação processual, que é o procurador que atua perante o Tribunal Penal Internacional. Assim como os juízes que foram indicados a vocês, em relação ao procurador, o artigo 15 indica quais são as suas atribuições, quais são os requisitos a serem respeitados por ele e uma série de outras circunstâncias. Eu gostaria que vocês soubessem que o procurador tem, em primeiro lugar, uma iniciativa para que seja proposta a instauração de um inquérito. E por que proposta a instauração de um inquérito? Vocês vão perceber que o Tribunal Penal Internacional é dividido em dois juízos, o juízo de instrução e o juízo de julgamento. Mais ou menos, uma comparação para que vocês possam contextualizar, mais ou menos o que nós temos na França, o que nós temos no México e aqui no Brasil, com aqueles juízes de direito que acompanham exclusivamente atos investigatórios, acompanham exclusivamente os inquéritos policiais. Ou seja, ao juiz de instrução, que é aquele que acompanha os atos investigatórios, é um juiz das garantias durante esses atos investigatórios e os que julgarão mérito. Óbvio, o TPI, o Tribunal Penal Internacional é um órgão colegiado e todas estas ações são feitas de forma coletiva. Em relação ao procurador, o procurador pode propor uma investigação prévia ao inquérito policial. Este inquérito policial só será instaurado após autorização do juízo de instrução. A partir do momento em que o procurador propôs a instauração deste procedimento, a partir do momento em que o procurador propôs a instauração do inquérito policial ao juízo de instrução. Obviamente, esta propositura deve estar amparada por provas, por um conjunto probatório e por uma série de elementos capazes de convencer o juízo de instrução a permitir que seja instaurado o inquérito, que seja realizada, que tenha início a investigação. Vejam vocês que, além do procurador, podem propor esta medida os estados-partes. Então, é permitido a um estado-parte a propositura de uma investigação que reverberará ou não em um inquérito a partir destes elementos. E, além do procurador e, além do estado-parte, admite-se que organismos internacionais também o façam. Então, um organismo internacional poderá peticionar, poderá agir perante o procurador para que ele proponha essa investigação e, caso ela reverbere em frutos, caso ela reverbere em provas efetivas, será proposto ao juízo de instrução a instauração ou a não instauração do inquérito. Em sendo instaurado esse inquérito, o mesmo artigo 15 diz que compete ao procurador, compete a ele, procurador, a sua manutenção. É ele quem conduzirá o inquérito. E aqui, fazendo um paralelo com a nossa sistemática no Brasil, todos vocês sabem que há uma exacerbada discussão acerca da possibilidade ou da impossibilidade do Ministério Público conduzir atos investigatórios. Hoje, permanece sendo possível, através do PIC, do Procedimento Investigatório Criminal, a condução destes atos pelo Ministério Público. E, até a título de curiosidade, a nossa Constituição Federal copiou, em termos investigatórios, o sistema norte-americano. Só que, só que lá é o promotor quem conduz a investigação. Aqui, em 1987, quando era discutida a Constituição Federal, nós já tínhamos a figura do delegado. E há uma quantidade maior de delegados que de promotores de justiça. Então, as associações de delegado tiveram uma força maior perante a Constituinte e prevaleceu o artigo 144 da Constituição, onde os atos investigatórios são conduzidos pelo delegado de polícia. Na Tribunal Penal Internacional, no Estatuto de Roma, é o procurador quem conduz estes atos investigatórios. E é importante que vocês saibam que nós não temos, no Tribunal Penal Internacional, uma polícia, uma polícia internacional estruturada. Há a Interpol, mas a Interpol é formada por órgãos de todos os países, representantes de todos os países. O que se discute, o que se clama, é que se forme uma polícia específica do Tribunal Penal Internacional. Uma autoridade com poder de polícia judiciária, para realizar todos esses atos relacionados ao TPI. Mas, enfim, é o procurador quem conduz esse inquérito e é o procurador, a partir do que for determinado no inquérito, quem tem o poder de denúncia. É ele quem vai propor a denúncia ou deixará de propor esta denúncia. O juízo de instrução pode recusar a abertura do inquérito policial. O artigo 19.5 diz que a recusa do juiz de instrução em autorizar a abertura do inquérito não impedirá o procurador de formar, ulteriormente, outro pedido com base em novos fatos ou novas provas inerentes à mesma situação. Exatamente como funciona o nosso inquérito policial. O procurador propôs a instauração de um inquérito. Vejam que nós estamos nessa fase prévia ainda. Foi proposta a instauração de um inquérito. O juízo de instrução não permitiu. O que vai acontecer, meus amigos? Por não ter o juízo de instrução permitido esta situação, o procurador não poderá recorrer. Contudo, caso surjam novas provas, caso surjam novos elementos, ele poderá fazê-lo. Em relação ao inquérito instaurado, em relação ao inquérito instaurado, em relação à investigação, à ação propriamente, ao procedimento, há um aspecto que eu acho extremamente interessante, talvez, serviço como base, como elemento aqui para o Brasil. Este inquérito, ou este procedimento, não poderá ter duração por prazo superior a um ano. Significa o que, Acácio? Quando superado este um ano, ele deverá ser arquivado? Deverá ser encerrado? Deverá ser extinto? E a minha resposta é negativa. Assim como funciona no nosso ordenamento jurídico, pode, admite-se, permite-se que ele seja prorrogado. Mas esta prorrogação, esta autorização, virá do Conselho Superior das Nações Unidas. Ou seja, um organismo internacional que, em tese e hierarquicamente, está em termos estruturais acima do Tribunal Penal Internacional, vai permitir que essa duração, que esta investigação perdure por um período superior a um ano. Portanto, meus amigos, eu posso ter quantas renovações forem necessárias, desde que submetido ao Conselho de Segurança da ONU. Artigo 16. Em relação aos requisitos de admissibilidade. No Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal brasileiro, nós temos requisitos de admissibilidade a serem cumpridos. O CPP dispõe sobre vários requisitos de admissibilidade. Cito como exemplo a vocês, a representação, no caso dos crimes sujeitos à ação penal pública, condicionada a esta representação. No Tribunal Penal Internacional, também existem requisitos de admissibilidade a serem preenchidos, sem os quais a ação penal não poderá ter início. Então, há necessariamente a indicação de um requisito de admissibilidade. E se este requisito não foi preenchido? Nós não teremos um inquérito ou nós não teremos a ação. É essencial, e vejam a denominação, para a admissibilidade deste, que o requisito esteja preenchido. Senhores, vejam vocês que estes requisitos de admissibilidade são, por uma questão lógica, anteriores à propositura do inquérito ou anteriores ao início da ação penal. E eles estão indicados no artigo 17 do Tribunal Penal Internacional. Há, na meu ver, por uma falta de lógica, o item 17, a indicação dos requisitos de admissibilidade. E o legislador do Estatuto de Roma, a contrário, o censo, diz, não estarão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Então, ele não nos diz, inicialmente, quais são. Ele nos diz quais situações não são compatíveis com a admissibilidade. Um exemplo que eu cito a vocês, há a condução do ato investigatório no país aderente. Ou seja, aquela situação já é objeto de investigação. Aquela situação já está sendo analisada por outro país. Neste caso, não há o preenchimento do requisito de admissibilidade. Contudo, em relação à investigação conduzida por outro país, nós devemos ter atenção. Por quê? Pode ser que essa investigação, que esse processo seja fake. No seguinte sentido, aquele país só conduz este ato investigatório? Aquele país só admite a condução daquele ato investigatório para dar uma resposta aos organismos internacionais. Mas nós sabemos que o judiciário naquele país não é imparcial. O legislativo, ao confeccionar as leis naquele país, não foi imparcial. Portanto, diante destas circunstâncias, diante destes fatos, nós desconsideraremos a lidespendência. E o Tribunal Penal Internacional poderá propor essa ação. Vejam, colegas, vejam, meus amigos, o Tribunal Penal Internacional, neste contexto, pode investigar. Nós abriremos mão desta lidespendência, mas é uma situação excepcional. Há também uma outra situação, que é a pessoa que já foi julgada pelo crime inerente àquela denúncia, seja no próprio Tribunal Penal Internacional, seja em outro país. E, em relação a este, quando, vejam o que diz a linha D, não for suficientemente grave esta circunstância para justificar a ulterior atuação do Tribunal. Como assim? A pessoa foi julgada por aquela conduta. A conduta já está balizada, já está resguardada pela coisa julgada. Contudo, o Tribunal entende, diante daqueles fatos, o Tribunal entende, diante daqueles fatos, que aquele julgamento não foi suficiente. Aquela pena é ínfima diante das circunstâncias. Neste caso, o Tribunal, a partir da interpretação que se faz do artigo 17, ele tem um, a linha D, é esse, admite um novo julgamento. Óbvio. A gente volta toda aquela discussão acerca da soberania, se nós abriremos mão da soberania, se nós não abriremos mão da soberania, e todos estes elementos, e todas estas circunstâncias, a partir daí. Fato é que o Tribunal dispõe dessa forma. Em relação às decisões preliminares sobre a admissibilidade, o artigo 18 do TPI dispõe sobre os seus requisitos. Então, foi proposta, foi instaurado o inquérito. Foi proposta a ação. Verificar-se-á, primeiramente, se não existe nenhum empecilho que nós estudamos no artigo 17. A partir daí, a partir do momento em que não há nenhum empecilho, nós vamos à análise dos seus requisitos. E, a partir daí, nós vislumbramos quais são estes requisitos, quais são estes elementos, quais são os fatos, as informações e os aspectos processuais a serem analisados. Vejam vocês, meus amigos, que o Tribunal Penal Internacional é composto, conforme já lhes foi dito, por um juízo de instrução e um juízo de mérito. Tramitam hoje, no Tribunal, algumas ações, alguns processos. Não são tantos. E o Tribunal só emitiu uma condenação, só julgou efetivamente um processo até hoje. Por quê? Porque as formalidades, os eventuais empecilhos, e aí, pensando nos requisitos de admissibilidade para o julgamento pelo Tribunal, são inúmeros, são vários. Então, isso causa uma certa complexidade. Se aqui no Brasil, nós brigamos, xingamos, e a maioria das pessoas discute a questão da falta de celeridade, da morosidade do poder judiciário, imaginem em relação ao Tribunal Penal Internacional. Então, há o inquérito, há a condução do inquérito pelo promotor. Antes da propositura da denúncia, ele deve requisitos de não admissibilidade e requisitos de admissibilidade. E há no tribunal um mecanismo para discutir-se estes requisitos de admissibilidade. Então, o suposto réu, o suposto investigado, analisará esses requisitos e dirá, veja, eu estou recorrendo desta decisão, porque não há o preenchimento de tal requisito de admissibilidade. Ou, tal requisito que não deveria estar presente, na verdade, está. Naquela dicotomia, não admissibilidade, admissibilidade, o sujeito tem o direito de recorrer. A partir deste momento, a partir do momento em que há o oferecimento da denúncia, nós vamos ter início com a ação penal. Mas, antes de nós estudarmos essa ação penal, eu disse a vocês, o tribunal é composto por 18 juízes, com um mandato de nove anos cada um deles. O tribunal é dividido, o organograma do tribunal é dividido em quatro cargos. A presidência, uma sessão de recursos, então, a presidência, uma sessão de recursos. E essa sessão de recursos é acompanhada por uma sessão de julgamento em primeira instância e pelo juízo de instrução, então, ao presidente. Uma sessão de recursos, uma sessão de julgamento em primeira instância, uma sessão relacionada ao juízo de instrução, a secretaria do tribunal, a secretaria do tribunal, que, como aqui, faz o papel administrativo e o procurador. São estes os quatro órgãos que compõem o tribunal. As qualificações já foram tratadas com vocês, inerentes a eles, a questão das vagas, em relação ao juiz. Acho bacana nós falarmos que o presidente do tribunal será escolhido dentre um desses juízes, dentre um dos membros do tribunal, como funciona aqui no Brasil. Todos vocês acompanham no STF, no STJ, nos TRFs, nos TJs, e, assim sucessivamente, a eleição do presidente do tribunal se dá pelos seus pares. No caso do TPI, por maioria absoluta dos juízes. E ele terá um mandato, ele terá um mandato ao qual pode ser reconduzido uma única vez. Então, são 18 juízes, esses 18 juízes decidem, em maioria absoluta, qual será o presidente dentre os seus pares. E ele pode ser reconduzido para um mandato, para um único mandato, que será subsequente. O procurador, meus amigos, eu já citei o papel do procurador, que ele é titular dessa ação penal, que é titular da condução dos atos investigatórios, ele também tem um mandato. O mandato do procurador acompanhará o mandato dos demais. Então, ele atua perante o tribunal, pelo mesmo período, e ele tem alguns procuradores assistentes. É um único procurador, não há um excesso de processos, mas já que ele cumula a condução dos atos investigatórios, somada a esta, a propositura da ação penal, produção probatória e tudo mais, sem ter o auxílio de um órgão policial específico, ele, procurador, conta com os procuradores auxiliares, que inclusive estão previstos no Estatuto de Roma. Sobre esses três juízos que eu citei a vocês, juízo recursal, juízo de primeiro grau e juízo de instrução. Juízo recursal, o Estatuto de Roma dispõe que a eles compete o julgamento de eventuais recursos, conforme lhes foi dito anteriormente. No TPI, e nós veremos isso há pouco, há o estabelecimento de um procedimento, e este procedimento desaguará, quando for o caso, numa fase recursal. Caso o sujeito seja condenado, recorrerá. Caso o sujeito seja absolvido, procurador recorre. E também pode acontecer o inverso do procurador recorrer de uma condenação, almejando que esta seja alterada. Neste contexto, nós temos, portanto, no Tribunal Penal Internacional, estabelecido através do Estatuto de Roma, uma fase recursal. O julgamento em primeiro grau se dá depois da denúncia até essa fase recursal. Também há uma turma, uma sessão, essa é a denominação que se dá no TPI, especializada no julgamento de primeiro grau. E, por fim, nós temos o juízo de instrução. Este juízo de instrução, e eu acho bacana nós falarmos sobre isso, eu já citei num momento anterior, porque não há nada parecido no ordenamento jurídico brasileiro, esse juízo de instrução tem como função precípua e única o acompanhamento da condução dos atos investigatórios. Fazendo um paralelo com o Brasil, Supondo que o sujeito queira, o procurador queira produzir uma prova durante a fase das investigações, ele pede para esse juízo de instrução. Supondo que tenha havido uma nulidade durante isso, o sujeito pede ao juízo de instrução. Supondo que ele queira desconstituir o seu advogado, ele pede para o juízo de instrução. Todos os atos, todos os atos são praticados perante esse juízo de instrução. Ele tem competência exclusiva durante a condução dos atos investigatórios. Ele não atuará num momento posterior, ele só atuará durante a produção dos atos investigatórios. E nada mais, e nada mais. O que eu acho corretíssimo, porque o inquérito, as investigações aqui, óbvio, conduzidas pelo delegado no Brasil e não pelo promotor, às vezes vão para o juiz, e o Código de Processo Penal dispõe sobre isso, para o cumprimento de uma mera formalidade. Não há aí nenhuma circunstância, não há aí nenhum elemento que nos leve, que nos conduza a uma certeza que todas as garantias estão sendo preservadas. A criação desse juízo de instrução, chamado em alguns países de juízo de garantia, na minha opinião, é bastante salutar. E o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal garantista, tanto na sua origem, nas razões que levaram a sua criação, isso já foi dito, como na sua dia a dia, no exercício das suas atribuições, pensou nisso anteriormente. Em relação aos juízes, estes terão preservada a sua independência. Nós temos na Constituição Federal Brasileira a independência funcional preservada, e nós devemos ter, no Tribunal Penal Internacional, a independência destes juízes preservada. E a independência destes juízes é um pouco mais complexa no Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque eles estão sujeitos a uma indicação política, a uma indicação do país. A Silva Steiner, a nossa juíza, que nos representou brilhantemente durante um grande período, foi indicada pelo Brasil. E esta indicação dos países, a submissão aos organismos internacionais, leva a uma certa discussão quanto à sua independência. Independentemente do perfazimento ou não perfazimento desta independência. Fato é que nós temos consagrados, no Tribunal Penal Internacional, no Estatuto de Roma, princípios regentes da independência funcional dos juízes. O artigo 40, o artigo 40 do Estatuto de Roma dispõe sobre isso. E este artigo 40 do Estatuto de Roma diz que os juízes não depoderão, não desenvolverão qualquer atividade que possa ser incompatível com as suas funções de juízes do TPI. Nós tivemos um caso em que o sujeito era ministro das Relações Exteriores de um país e foi indicado para ser juiz do TPI. Até aí, preencheu aqueles requisitos? Tudo bem. A questão é, ele deve se desincompatibilizar da sua função de ministro das Relações Exteriores. Supondo que um juiz de direito brasileiro vá indicado ao TPI. Ele deve, durante esse período, ficar afastado das suas funções de juiz de direito. Ele não pode exercer atividades incompatíveis. Ah, ele exerce a docência. Até aí, tudo bem, não há incompatibilidade. Em relação ao exercício do cargo do TPI, para deixar clara essa independência funcional, o que o tribunal diz? O tribunal diz, em perfeita consonância aos exemplos que eu dei a vocês há pouco, que essa é uma atribuição exclusiva. Enquanto há o exercício da função de juiz do Tribunal Penal Internacional, o sujeito não pode desempenhar outra função de natureza profissional, mesmo que compatível. Ou seja, ele tem um escritório de advocacia no seu país de origem, onde ele defende causas das mais variadas, mas jamais em relação ao Tribunal Penal Internacional. Mesmo assim, o Estatuto de Roma diz, não é possível. E por que o Estatuto de Roma diz que não é possível? Por uma questão lógica. O Estatuto de Roma pretende, e nós temos, por ser um tribunal recente, ele ainda está mostrando a que veio, o Estatuto de Roma pretende afirmar, reafirmar e consolidar a sua independência. Ou seja, você pretende ser juiz do Tribunal Penal Internacional, por mais sólida que seja a sua outra carreira e por mais que não haja interferência no dia a dia do Tribunal Penal Internacional, você não poderá exercê-la. Também há, assim como há no Código de Processo Penal, no TPI, o impedimento. Aqui no Brasil, nós temos a suspeição e o impedimento. Em termos de direito processual penal, artigo 252 e 254 do CPP, que são artigos que falam de várias causas, são quatro causas de suspeição e sete de impedimento. E estas causas falam da figura do juiz e circunstâncias que impedem ou que acarretam uma suspeita para que ele exerça a magistratura. Diante disso, meus amigos, diante disso, eu gostaria que vocês soubessem que o TPI também prevê essa possibilidade. Raciocinem. O sujeito é juiz do Tribunal Penal Internacional. E ele vai julgar uma demanda em que o ex-presidente do seu país, que inclusive foi responsável pela sua indicação, será julgado. De acordo somente com estes elementos, vocês acreditam que há suspeição ou impedimento ou não há suspeição e impedimento? Enquanto vocês filosofam sobre isso, enquanto vocês raciocinam sobre isso, eu quero que vocês pensem também sobre o seguinte. A arguição de suspeição ou impedimento é feita perante o juiz-presidente do Tribunal Penal Internacional. Então, este procedimento prevê que é ele a figura responsável por recebê-la. E a partir do momento em que ele a recebe, a partir do momento em que ele a recebe, ele dará o devido julgamento desqualificando o juiz para agir naquela causa ou não desqualificando o juiz para agir naquela causa. Óbvio que isso é feito de forma colegiada, mas é ele quem recebe, é ele o responsável pelo conhecimento daquilo. E vejam vocês que o Tribunal Penal Internacional, em poucas linhas, em poucas hipóteses, nos diz quais são as circunstâncias que acarretam este impedimento. A suspeição no Estatuto de Roma é chamada de desqualificação. Não significa que ele seja tecnicamente despreparado para aquilo. Significa que, dadas circunstâncias pessoais, naquele caso, ele não está apto ao julgamento. Artigo 41, 2A, diz o seguinte, nenhum juiz poderá participar num caso em que, por qualquer motivo, vejam, que é subjetivo e amplo, por qualquer motivo, seja posta em dúvida a sua imparcialidade. Lembram o que eu disse a poucos instantes da consolidação do Tribunal Penal Internacional, a consolidação da sua jurisdição e na consolidação do seu papel? Qualquer motivo que ponha à prova a sua imparcialidade. Nós temos um rol no 252 e no 254 do CPP. Aqui, foi posta por qualquer razão, ele não poderá participar do julgamento. porque não devem pairar dúvidas sobre a credibilidade do TPI. Ainda, será desqualificado em conformidade com o disposto neste número, entre outras razões, portanto, o rol é exemplificativo e não taxativo, se tiver intervido anteriormente a qualquer título em caso submetido ao TPI ou em procedimento criminal conexo em nível nacional que envolva a pessoa objeto de inquérito ou procedimento criminal. Ou seja, ele a qualquer título interveio enquanto atuando no seu país a caso posteriormente submetido ao TPI. Neste caso, ele não poderá participar. Mas o trazido pelo Estatuto de Roma é algo exemplificativo. e por que, meus amigos, é algo exemplificativo? Porque o rol é exemplificativo, é um rol aberto. Ele pode tratar de outras circunstâncias. O procurador também poderá solicitar a desqualificação perante o juiz presidente. E, conforme já lhes foi dito, esta questão relacionada à imparcialidade ou à desqualificação será resolvida pelo colegiado, em maioria absoluta. Vejam que, dada a importância do tema, o Tribunal Penal Internacional, para determinação do impedimento ou da desqualificação dos seus juízes, estabelece o mesmo quórum que é utilizado para a eleição do seu presidente. Reitero que, para estabelecer a importância do tribunal penal e a sua imparcialidade perante a opinião pública mundial, todos os atos que desqualifiquem a sua atuação e desqualifiquem a atuação dos seus membros devem ser fortemente repelidos. A partir daí, acho importante nós irmos à pergunta dos nossos estudantes. Quem são os juízes no Tribunal Penal Internacional? Pois bem, conforme lhes foi dito, há, no Estatuto de Roma, uma série de requisitos a serem preenchidos para a indicação e, consequentemente, para a eleição dos juízes no Tribunal Penal Internacional. Os principais elementos em relação a eles são a sua qualificação profissional, o seu histórico pessoal e vocês viram agora a imparcialidade. Que eles não sejam pessoas sobre as quais recaiam suspeita de imparcialidade. E para nós encerrarmos a análise do procedimento, esta breve análise dos procedimentos no TPI, até porque o grande objetivo deste nosso curso foi a análise dos aspectos materiais, eu gostaria que vocês soubessem que a partir do artigo 54 do Estatuto de Roma há a indicação do procedimento a ser adotado em relação aos crimes a serem julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Óbvio, já disse anteriormente, há uma notícia criminis prévia do próprio procurador de um Estado parte ou de um organismo internacional, o procurador propõe aquilo para o juízo de instrução, se o juízo de instrução admitir, tem início o inquérito. Depois de tramitar o inquérito, depois de tudo isso, o procurador virá à presença do juízo de primeiro grau, chamado pelo Tribunal Penal Internacional de cessão de primeiro de grau, a partir da qual terá início o julgamento perante o Tribunal Penal Internacional. Este mesmo artigo 54 dispõe sobre todos os direitos, sobre todas as prerrogativas do procurador nessa fase de instrução. Ele pode convocar pessoas, ele pode pedir auxílio para outros órgãos internacionais, ele pode, mediante autorização do juízo de instrução, ouvir determinadas pessoas, e ele pode, eu acho importante nós ressaltarmos isso aqui, inclusive celebrar acordos com as partes. Em algo muito próximo ao que se tem hoje, no artigo 8º da Lei 12.850 de 2013, a delação premiada. Isso durante este inquérito, durante essa instrução probatória. Depois disso, nós vamos à fase processual, ao início da frase processual, cuja legislação, o Estatuto de Roma, no seu artigo 56, chama de intervenção do juízo de instrução em caso de oportunidade única de proceder a um inquérito. E eu encerro aqui, meus amigos, e eu encerro neste momento, a análise dos aspectos procedimentais que eu reputo mais importantes do Tribunal Penal Internacional, até porque, se nós fôssemos estudar estes procedimentos, o julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, nós gastaríamos os cinco blocos aqui falando sobre isso. Conforme eu disse a vocês, o nosso curso é de Direito Penal Internacional. Nos interessam muito mais os aspectos materiais do que os aspectos procedimentais. Façamos uma breve revisão do que foi tratado até aqui. Nós analisamos a distinção entre Direito Penal Internacional e Direito Internacional Penal. Por fim, falei da teoria do CAI, ambos que junta todos estes institutos, falei da diferença entre delito transnacional e crime internacional, falei do Estatuto de Roma internamente, falei dos aspectos principiológicos do Estatuto de Roma, falei dos crimes previstos no Estatuto de Roma e falei brevemente dos aspectos procedimentais consagrados pelo Estatuto de Roma. A partir de agora, de acordo com o nosso cronograma, tem início a análise da criminalidade organizada internacional, ou seja, delitos transnacionais, delitos tipificados em determinados países e que tenham a sua repressão feita internamente por estes países ou através de tratados internacionais, internacionais, mas são crimes que em tese não serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Acácio, explique melhor, sim. E eu vou utilizar para explicar essa regra o crime de terrorismo. E por que vou utilizar para explicar esta regra o crime de terrorismo? O Brasil, desde 2016, tipifica o terrorismo através da Lei 13.260. Tal tipificação decorre de uma exigência internacional. O Brasil é aderente a um tratado internacional de combate ao terrorismo. ademais, em 2014 e 2016, nós tivemos dois eventos históricos no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Representantes das mais variadas nações estiveram no Brasil. Diante disso, nada mais salutar, nada mais importante que nós reprimirmos o terrorismo que tenha estas pessoas como destinatário. Vamos agora à pergunta feita por um estudante para que possa elucidar a nossa aula. Conforme foi dito há pouco, o Brasil criminaliza o terrorismo através da Lei 13.260 de 2016. Referida à lei, dispõe, em primeiro lugar, sobre aspectos relacionados ao crime de terrorismo, tipifica a conduta de terrorismo e dispõe sobre aspectos procedimentais também relacionados a este terrorismo. Ou seja, nós temos o que é terrorismo no Brasil e quais são os instrumentos suficientes e, óbvio, admitidos para a condução dos atos investigatórios e do processo e do julgamento deste crime de terrorismo. Importante ressaltar que o terrorismo é o que nós chamamos de delito transnacional, porque o terrorismo transpõe a fronteira de dois ou mais países. Cito como exemplo a Al-Qaeda, um organismo terrorista internacional. Foram praticados atos terroristas pela Al-Qaeda nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. mas membros da Al-Qaeda podem ser presos no Brasil em virtude da prática de atos terroristas? Vamos à pergunta do colega para que nós possamos responder isso depois. Um crime de terrorismo cometido em outro país pode ser julgado no Brasil? Conforme foi perguntado pelo colega e conforme foi dito por mim anteriormente, o Brasil, por ser o terrorismo um delito transnacional pode em determinadas circunstâncias julgá-lo mesmo que o seu ato tenha sido praticado em outro país ou que o seu fracionamento o intercriminis parcelas deste crime de terrorismo tenham sido praticados em outro país. Como assim, Acácio? Digo a vocês, exemplificava antes da pergunta e aproveito o gancho do exemplo para responder a pergunta. A Al-Qaeda praticou atos terroristas em outros países, mas a Al-Qaeda tem uma célula financeira que fica no Brasil, na região de Foz do Iguaçu, ali na divisa com o Paraguai. Dizem que a maior célula financeira da Al-Qaeda está naquela região. Se nós prendemos um tesoureiro da Al-Qaeda naquela região, ele, em tese, terá praticado um ato terrorista. Ele não terá explodido uma bomba, não terá atropelado uma quantidade de pessoas, não terá atirado a esmo contra uma população, mas ele praticou o aspecto financeiro, que é um dos aspectos do crime de terrorismo. Por isso que o Brasil tem essa possibilidade. Possibilidade esta, inclusive, prevista no tratado de combate ao terrorismo, que dá a todos os países que sejam seus signatários esta possibilidade. Em relação ao terrorismo, nós começaremos a nossa próxima aula, a última aula, falando sobre a expansão do direito penal, e eu utilizarei também o terrorismo como exemplo. Por quê? Nós temos algumas imperfeições técnicas na Lei 13.260, no afã de dar uma resposta ao crime de terrorismo. Meus amigos, foi um prazer estar ao lado de vocês, até o nosso próximo bloco, o quinto e último. Valeu, abraço, tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode